Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu quero começar te perguntando o seguinte, você se sente preso na mesma rotina, desejando a mudança significativa na sua vida, mas parece que nada dá certo? Você já tentou fazer mudanças, começar projetos, mas nunca teve os resultados esperados? E se eu te dissesse que existe uma maneira de você literalmente reiniciar a sua vida, quebrando todas as suas barreiras internas e desbloqueando seu verdadeiro potencial em apenas um mês. Você se interessaria em fazer parte desse plano? Hoje eu quero te convidar para andar ao meu lado e dedicar os próximos 30 dias da sua vida ao seu progresso e não contar nada a ninguém. 30 dias reprogramando a mente, 30 dias recriando seus hábitos, 30 dias criando a vida dos sonhos. Mas atenção, esse acesso vai ser limitado apenas às primeiras 25 pessoas que clicarem no primeiro link que vai estar na descrição deste vídeo. Então se você está pronto para despertar a vida que você sempre quis, clica no link e eu te aguardo em breve. Vamos para o vídeo. 6 verdades brutalmente honestas sobre a vida que você precisa encarar. A verdade pode ser difícil de aceitar, mas é ela que nos transforma. Hoje você vai descobrir 6 verdades brutais sobre a vida que ninguém te falou e que podem mudar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Primeiro, fomos enganados sobre o que realmente é saudável e o que é lixo. Durante toda a nossa vida ouvimos mensagens conflitantes sobre alimentos. Dizem que leite cru nos deixa doentes, que carne vermelha e ovos causam ataques cardíacos, que comer gordura nos faz engordar. Mas será que é verdade? Devemos questionar tudo o que ouvimos, buscar informações confiáveis e tomar nossas próprias decisões. Muitos desses fatos são baseados em interesses econômicos, não na verdade. Não aceite cegamente o que te dizem. Faça sua pesquisa e descubra o que realmente funciona para o seu corpo. 2. É possível ter uma visão positiva em situações negativas. Nem sempre as coisas saem como planejado e é natural sentir-se frustrado. Mas a diferença está em como você reage a isso. Você pode treinar sua mente para encontrar o lado positivo mesmo nos piores momentos. Isso não significa ignorar os problemas, mas enxergar soluções onde outros veem apenas obstáculos. Uma mentalidade positiva não muda a situação, mas muda sua capacidade de lidar com ela. 3. Se você dá menos de 5 mil passos por dia, está colocando sua saúde em risco. Nosso corpo foi feito para se mover. Estudos mostram que caminhar pelo menos 10 mil passos por dia pode reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas, terrames e até morte prematura. O movimento diário melhora o seu humor, sua energia e sua saúde a longo prazo. Onde há vontade, há um caminho. Se não consegue começar com 10 mil passos, comece com 5 mil, mas mova-se. Sua vida depende disso. 4. Felicidade não é ter tudo o que você quer, mas apreciar tudo o que você tem. A busca incessante por mais coisas, conquistas ou reconhecimento pode nos levar a um vazio sem fim. A verdadeira felicidade está em valorizar o que você já tem. Crie o hábito de praticar gratidão todos os dias. Comece o dia escrevendo 3 coisas pelas quais você é grato. Aproveite o momento presente, seu café, o som da natureza. A felicidade está nas pequenas coisas, não em grandes realizações. 5. O ser humano foi feito para se mover. Todos os dias. Esforçar-se na academia duas ou três vezes por semana não substitui o movimento diário. Exercitar-se regularmente melhora sua resistência, sua saúde mental e eleva seus níveis de endorfina, o hormônio da felicidade. Não precisa ser sempre a mesma coisa. Um dia levante pesos, outro nade, caminhe ou até suba o morro. O importante é manter o corpo ativo. Seu corpo foi projetado para isso. E ele agradece com energia e saúde. 6. Independentemente da sua dieta, todos estamos no mesmo time, o da saúde. Vegano, vegetariano, carnívoro ou onívoro. O que importa é fazer escolhas conscientes. Não defina sua identidade pela sua dieta, mas busque o que funciona para você. Algo é inegável. Alimentos ultraprocessados são os verdadeiros vilões. Concordamos que isso não é comida de verdade. É lixo. Então prioriza alimentos naturais e entenda que a saúde é um aprendizado contínuo. A verdade pode ser desconfortável, mas ela liberta. Encare essas seis lições com coragem e transforme sua vida. Se alguma delas fez sentido para você, coloca aqui nos comentários qual que você já pratica em sua vida, qual você tem mais dificuldade e qual aquela que você quer praticar. Compartilhe nos comentários e ajude mais pessoas a enxergarem essas verdades. Inscreva-se para mais reflexões como essa e receber os próximos vídeos.